Tá pra mim já? Também ainda não Passei ali pelo Natives Quem que tá saindo aqui na minha frente? Carrara Ó o Marcelo tá aí, cadê você bode? Gravando aí pessoal Tá gravando? Beleza O meu travou aqui ó Ah não, pera aí, você que quer Tá na tela gravada Deu, bora Tá Se alguém quiser passar, pode passar Que eu tô por fora na pista aqui Eu tô aquecendo os pneus Tchau 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 Tá frio ainda Vou dar mais uma volta Tchau Aqueceu Vambora Tchau 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 Olha Tchau Mando Tchau Vambora Vambora Mário се Eu Eu Diserstock Tchau link Como Qu160 A A Sódio coke Ex É? É o que aconteceu com alguém também Se entrou envenenado na curva, a patrônica está fazendo a curva certo Marcelo saiu Marcelo saiu Robo A curva da strota não faz, tipo, dar uma safadinha básica É, mas é que no terceiro... tá certo Era nem que me parecia Fit Fat Fat . . . . . . . . . a senhora vai voando esse tempo hein, abriu muito na minha frente aqui, é eu joguei a corte ali o bicho só voando ó ó lá ó viu o cara saiu lá da minha frente olha quase 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 não é lá não, ufa é dois segundos mesmo, o burro voltou né só que se eu quebra tudo que a perna que você não largou tá pulido virou saco de pancada aí ô Leo mano oi pai chuvaki é uma beleza não rala, ralou ô Luciano qual que é a tecla que mostra meu tempo aqui do lado direito vai apertando o enter até aparecer a lista é, vai apertando o enter até aparecer Eu vi alguém batendo no muro aí. Eu vi. Agora eu fui obrigado a bater no muro aqui, Rafa. Furei muito tarde. Da glória entrou no jogo. E deu erro de novo. Nada. Você baixou aquele? Baixei, instalei. Vi um crack. E nada. Marcelo entrou agora. Agora deu certo. Ah, não. Marcelo é louquinho lá. Não é não, senhor? Não. Marcelo é aquele louquinho que bate todo mundo. Eu vou dar uma volta no Carrara, filho. Não sei porque ela tá treinando. Tem uma cara e sempre, né? Na passada tem nem primeiro. De hoje tem nem primeiro. Mas não tá treinando agora. Olha aí tipos, esse não vale? O que? Ah, tá. Tem alguém na minha frente que eu acho que me virou, viu? Ui, tô tarde. Batei em você. É, era dois segundos a diferença. Tem uma mortinha bem feita e já tá menos de um segundo. Agora tem uma chance de plantar os cães. Não, não tem não. É muita coisa aí. Eee, Carrara! Nossa, Felipe. Pra não bater no Carrara eu rodei o meu caminhão. Ó o Franklin velho atrasando aí, ó. Você me deu uma boa joada aqui. Você já tá pecando a turma, velho. É, tá fazendo na parede a curva. É, mas é. Se for fazer, fregando, só que chega um ponto e o cagão não tá arrebentado. É, ele não tá fazendo culpa não. Por isso que ele tá fazendo na parede. Ó o Franklin. A polícia deve ser demo, mano. Passou queimando aqui, velho. Por mim. Passou queimando. Ele tá jogando na parede. Vem, vem embora. Fala, Carrara. Vai com a outra mão aqui. Ó, agora tem dois grupos. Eu não consigo fazer essa voltinha aqui, eu cheio em pé. BCAA. 맞ar. Tem até o marmão. Leimas. No rico. Feelo. Fala. Ah, não pega, não pega, não pega, não erra Olha um limpidonte aí, ó Nossa, não pega, não pega, não pega, não pega Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, o pateto do marcel sai de novo, bateu no muro e atravessou, tinha que segurar o pé. Uuuuh, filho! Olha o do Lipe aqui, se atravessou aqui, eu achei um bocado no meio. Hum, o kamikaze, chamei o de menor pra jogar com a gente. Fórmula truque dele lá, funciona beleza Nossa, olha o bonitinho Eu vi O senhor não saboneteira o cara ali Nossa, o bonitinho Eu fui lá pra aquela tela, agora eu não saio daqui Pera aí, opa, acho que é a última volta agora? Ou acabou? Eu acho que já acabou Já acabou, é a última volta, só completar e pronto Fiquei em sexto É, o Tibbs primeiro Adrenalina, Franklin O Mala O Top Dart É Aí você E o Marcelo Marcelo tá atrás de você, cara Parece que é um Muito Muito O meu ainda tá travado O seu também Alguém Alguém liberou aí? Alguém liberou aí não? Não, o meu ainda não Eu vou entrar no box Eu vou entrar no box Eu vou entrar no box Alguém É Ben Éra, outro aí Acho que é da sessão mesmo Tem que esperar liberar, que daí você aperta a seta e vai Quando você não liberar, ele não vai Ele está rodando Ele é o dono do server Ele que manda passar a próxima sessão Aqui tem o Giovanni e o Lick Ele está rodando Acabou o tempo, ele está rodando Meu filho, eu estou no box É o atraso do tempo ali Mesma coisa, volta avançada É Nossa, olha 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 Estou esquentando os pneus aqui Está na meiaus Que isso Pode expulsar Vai ter que sair Bora Olha o Lick saiu Você expulsou ele? Expulsei Aí eu tive que largar dentro do box Não, é só para ele Quer voltar? Não, não Volta, volta Está voltado? Não, filho Bandeira preta Puta que pariu E aí galera, de boa? De boa Opa Quase Vou instalar o jogo aqui Aí, tá bom Lê, beleza É Volta Porque você teve que Que calcar o cara É Deve que calcar o cara É Eu estou em primeiro? Então Não sei Sound muted, sound resumed Agora sim Agora sim Esperar 5 minutos Parece É É Por isso que ele dá ali os 20 segundos para o securonizar Oi Qual o Você põe a câmera externa? É no End Ou no O Insert externa Insert, isso Insert, o que é isso? Em cima do Del lá Em série? Ah, tá Achei Obrigado Não, não foi obrigado Quer dizer Eu sempre quis É um viado mesmo, né? Ah, ele disse que um viado você conhece outro, né? Com certeza Essa é É a vida A vida é essa Eu vejo uma bêba De longe eu bato ele e falo É bêba Só pra foda Ó O tal do George aqui Ó A volta de apresentação O cara tá Ó Esse George... O David aí também tá fazendo merda, ó Aí, ó Tá Se for o caso Eu reiniciei a corrida Sim Dava nele eu reiniciei Ou seja Por assim Eu vou ter que começar a colocar A senha É perigoso Porque sempre vem vacalhar Toda noite O cara é lá O cara é o último E ele tá lá na frente do pelotão, ó Ele tá na tua frente, hein Giovanni Olha esse cara aí, ó Aham É? Tá em quarto ali Posição ele Ou Quem que é isso que tá derrapando aí Igual doido? É Ele sai pegando os pneus Eu tô esquentando os pneus aqui É É Eu comecei agora, ó Eu acho que você tá esquentando a grama Só pode Ah Eu não sei É Vai dar um custo, né? Esse Davi aí vai tomar um stop and go já já Se não Olha Olha a primeira curva aí, Uelah E ai... Oi... 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 Quase bater no meio agora. Nossa! Ha... ha... dançou! Uauaaah! Alguém me bateu, eu vi! Eu fiquei com medo de me bater, a gente fez mais lichado na búrba daí! Pô, sabe aquele menino que tava acalhando aí? Ele bateu na mureta e capotou, filho! Então, foi ele que eu vim! O Netstock, aproveita e vai fazendo seus anúncios aí que eu tô gravando. Pô galera, então o que a gente vai escutando, não esquece mano, puxa no meu canal, porque faz aquela inscrição, entendeu? Cuidado, cuidado, cuidado. Ai caramba. Se vocês querem ver alguém bom jogando, é eu mesmo, que esses caras são tudo bom. Eu estou instalando. Bem-vindo ao Stuttgart. Gente, eu vou ficar cheio de pista. Caraca, mano. O jogo vai precisar de 18 GB de espaço, só pra ele estar longe da tua casa. É, mas como se diz por aí, dá um pulo de quem não sabe jogar, não tem. Ah, Giovanna, eu consegui entrar em outro 7. Tá estranho. Ô Anderson. É Anderson, é Luciana. Certo de carro, certo de carro, certo de carro. Segura, segura. aí menino. Qual o botão, qual o botão que... Entra no meu canal, mano. Canal D. Canal Uterino. Ai, oita porra, quem foi esse que tá aqui? É o Dard. Esse Dard aí tá fazendo merda. Pode quicar esse cara aí. Vou voltar lá pro Boxing. Ah, daí é foda. Talvez o cara tá treinando. Não, mas o cara só tá fazendo merda. Ô Luciano, qual tecla que eu aperto pra aparecer o nome do cara em cima do caminhão? TAB. É o TAB. Nossa, que bosta. Pô, dá pra rodar o safe de truque aqui, né? Foda ele. Passa. Deu de um penteleco. Tá pedindo pra me devolver a posição pro... Ele não tem colisão? Tem, bato nele. Tem? Tá. Ele tem colisão. Tem que devolver a posição pro Tibete. É. Pra mim também. É. Tem que devolver a posição pra ele aí, viu? Ok. Devolver essa posição. Tá passando aí. Aquela pancada lá que a gente deu lá atrás dele lá, que ele tava em primeiro lá. Eu acho que foi por causa daquilo ali. Não, não. Fica tranquilo. Puxa aqui, ó. Puxa aqui já. E fica tranquilo, mano. O jogo não fica não. Aí, ó. Ó. Próxima volta. Mantenha-se atrás do flank. É. Eu tenho que ficar atrás do flank. Ah, mas como é que fica atrás do flank? Ali, atrás dele. Não, não, não. Na posição dele. Quem que é esse? Quem que é esse do Constellation aqui? O Constellation atrás de você deve ser o tal do Dard. É o Dard? É o Dard. É o Dard. Que é o que deu uma pancada no Adrenalina. Não, não. O Dard tá aqui parado, ó. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Cê é doido, velho? Bandeira amarela. Bantenha-se atrás do Franklin. Nossa, bandeira amarela aqui. Ó, eu. Mantenha-se atrás do Adrenalina. Ali. Agora deu. Eu tô certo. Eu tô atrás do Kamikaze. Rodou sozinho. Ele rodou sozinho ali. Ele acelerou demais. Foi. Reduzi aqui sem querer. Tava de quinta, fica pra terceira. Oh, 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 oh. Ah, ele foi do Magi também sem querer. Puxa duas marchas. Aí ferra com tudo. Aquele caminhão, aquele caminhão parado ali é o fim. Aquele lá, o tal do Dard. Olha, ele quebrou o caminhão e deixou ele... Deixa lá. Menos mal, né? Foi o cara que te deu uma pancada ali. Cara do céu. Não, eu fazia na curva do nada. Ele parado no meio da curva. Não teve como desviar dele. É. Ó, quem que foi o viado que paguei o NME aí? Que isso? Mais uma volta? Olha, porque o pessoal tá fora aí, ó. Farando das posições aí. É, uma posição que tá fora. Tem que arrumar a posição aí, pessoal. É, tem que arrumar a posição. É só isso. Ô, Frank, vem aqui. Você aqui na frente. Não, não. Tá bom. Aqui tá certo. É? É. Eu acho que é do quinto pra trás aí que tá errado. É, eu tô certo aqui atrás do Kamikaze. A próxima vai dar certo agora, ó. Ó, a próxima... Eu tenho que ficar velho. Eu tenho que ficar velho do Persona. Próxima volta, bandeira verde. É. Vou fazer a primeira cruz aberta pra não me bater em tudo. É, ó... Ó, ó. Ó o Jacu, ó. 富ídeo. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó o Jacu ali, ó. Parado, na grama. Há. Jacu. do lado burro tem que comer capim mesmo tá lá pastando agora só olhando a gente joga é só os caras tá que nem eu vou aqui atrás aqui ó E aí e ela tá todo mundo né ó eles cadíram a nossa depois vocês assistem o vídeo aí e aí e quando nós deixaremos aquele like a galera também esquecer o like né E aí 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 e bora agora a madeira Verde é um certo agora e isso aí vou passar o frente vou passar Ah! 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 Que divertido! Já vou lá! De novo o safety car. Me tira o safety car aí. Cara, tá difícil essa rodada. Não, o safety car é que é doido, fi. Não, ele vai entrar de novo. O cabelo entortou. Cara, esquece que na bandeira amarela não dá de ultrapassar, né? É. Nossa senhora trouxe a mensagem lá pra você ficar atrás do final. Ó, segura, segura, segura que amarelou. Tem de cara, tem de cara. Tem que ficar retentando a pista aí, ó. Ó, e eu tenho que ficar atrás do Camicasa. Uoooooooh! Olha lá. Olha o tanto machucado que eu posto aí. Agora eu tenho que manter atrás do Franklin. Aí tentou. Acabou de bater, ó. Quem que é o Felipe Persona aí? Não tem a ser atrás do Marcelo. Quem é o Marcelo aqui? O Marcelo é o merda que tá fazendo posta aí, ó. Tá passando aí, Giovanni. Ô, Camicasa. Batei você agora, ó, Camicasa. Pô, aqui. Aí, ó. Pode banir esse cara aí. Não, eu... Na moral tu dirigindo aqui, o cara vem e mata ninguém. Fih, então um chega pra lá nela. Mas você acha que ele já não ganhou? Mantenha-se atrás do quebra-truque. Ó, abandonou agora, ó. É eu, é eu. É eu, ó. Esse caminhão roxo aí, ó. Tá atrás. É, Giovanni. Põe 100 aí, bicho. Ah, eu dei duas espaladas nele. Meu caminhão, o bico, eu acho que você foi. Ó, Fih, eu dei uma fechada nele. Eu joguei lá no guard-reiro. Ó, ele ficou no guard-reiro, literalmente, né? Quebrou o caminhão, ó. Mandou uma mensagem pra ele aí, ó. Ô, Camicasa. Ah, não, você tá rodando. Mandou uma mensagem pra ele. Foi só o Marcelo, a próxima é Kiki. Acabou o tempo. Última volta, hein. Permanente, Kiki, permanente. Ele tá ali, ó. Tá arrumando o caminhão, né? Ele saiu, ele saiu já. Ah, saiu, é? Ele saiu e deixou o caminhão na garagem. É, fica lá. Mantenha-se atrás do Frank. Vamos achar o Frank ali agora. O Frank tá aqui na frente. Uai, eu tenho que... Eu tenho que ficar atrás do Felipe. Mas não consigo achar o Felipe. É algo estranho que pra mim também falou que eu tenho que ficar atrás do Frank. Aqui. Para. Ele tá na frente, né? Não, mano. Então tudo tá certo, pô. Ele tá pedindo pra mim ficar atrás de você mesmo. Eu tô aqui. Mas eu dou adrenalina. Mantenha-se atrás do Luciano. Eu tenho que passar. Tá raro e o Persona. Eu tenho que achar o Franklin. Cadê o Franklin? O Franklin é um peneiro. Ó, eu tô indo pela esquerda aqui, ó. Mantenha-se atrás do quebra-truc aqui. Apareceu de novo. É, eu tô de novo aqui no Luciano. Adrenalina Luciano. E o... Tem o Persona aí. Tá aí, ó. Opa. É, eu vou jogar uma quarta aqui pra ver se eu consigo passar um segundo quebra-truc aqui. Tá bom. Tá bom. Última volta. Nossa, o Salute lá por fora, cara. Uuuuh. Uuuuh. Eu tô jogando na pônia. É só eu ou o Luciano? Não, bate aqui, ó. Que rio. Nossa. Que rio. Que rio. Que rio. Que rio. É que ela está aí até por fora. Pô, gente. É que você está achando, né? Vão passar, né? Mão delineador só. Tá só o teination. Entendendo aqui. Ele bateu em mim e aí eu fiquei pra trás. Nossa senhora, pá! Vamos dar uma paílios. Campo aqui, né? Nossa! Você está aqui, mano? Você está passando. E você está se الخando. Ainda consegui dar um cavalo de pó para o caminhão ainda e voltar para a pista. O Persona que foi empurrando todo mundo ali. Sim, foi, foi! Olha, ele passou lá para a pista. Traje ele, acabou. Que isso, velho? Que isso, velho? O que é isso? Uh, passei! Eu também errei, deu dois total. Olha o Giovana, rochado. Estava em ultimo lugar e ele fez a culpa no interesse. Pelo amor de Deus. Dá o nome desse povo aí. Espera aí.